A crise econômica tem gerado uma série de consequências para o país e uma delas é o desemprego. Mesmo com muitas vagas de emprego sendo fechadas, existem aquelas empresas que querem contratar. Mas o preenchimento das vagas esbarra muitas vezes na falta de mão de obra qualificada. Contratar profissionais qualificados está cada vez mais difícil. Se as empresas tiveram um aumento no recebimento de currículos, agora o problema são selecioná-los. Aí cada uma cria a sua estratégia. O desemprego é uma realidade em todo o Brasil. Por outro lado, muitas empresas têm dificuldades na hora de contratar profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Foi pensando nisso que essa empresa especializada em vidros temperados resolveu criar o seu próprio curso de qualificação profissional. Então esse curso a gente vem trabalhando já há uns três anos. Vai ser muito interessante para a população de Murié porque vai ter a oportunidade de se capacitar no ramo do vidro e a grande oportunidade de se efetivar na empresa após o término do curso. O curso é uma parceria entre o Senai de Murié com a distribuidora de vidros. A duração será de um ano, divididos em aulas teóricas e práticas. Nesse primeiro curso, as vagas só serão abertas para homens com idade entre 18 a 22 anos, que tenham o ensino médio completo ou que estejam cursando. Eles também vão ter a carteira assinada e receber meio salário enquanto estiver fazendo o curso. A ideia é para que os novos profissionais que irão compor o quadro de funcionários entrem mais capacitados. Dessa forma a gente vai estar qualificando pessoas dentro do nosso padrão de qualidade para atender a nossa empresa. Esse professor do Senai disse que nos últimos anos o número de alunos nos cursos profissionalizantes caiu. Ele explica que a capacitação profissional é uma boa saída para fugir do desemprego. Ela é importante devido a carência dos profissionais qualificados no mercado de trabalho. O profissional que se qualifica, que tem competência, que realmente sabe exercer a sua profissão, ele acaba se destacando e não passa tanta dificuldade como o profissional que às vezes não é bem qualificado. Foi o que Vanderli fez. Ele montou uma loja de lustres e luminárias e depois resolveu fazer um curso de eletricista predial. Foram mais de 250 horas de curso e hoje, além de trabalhar na loja, ele também presta serviço como instalador elétrico. Depois do curso, a minha visão é completamente diferente. Eu tinha dificuldade na parte elétrica e que hoje não tenho mais. Hoje eu sou realmente um profissional da área. Hoje eu sou realmente um profissional de energia.